Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões O desenho das mansões Com você Me sinto bem Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Estou pensando em você Estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você Pois quando penso em você E quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com o desenho das mansões Com o desenho das mansões Te esquecer Estou pensando em nunca mais Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Pensando em nunca mais 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 Pensando em nunca mais